Hoje a festa dos quebrada prometa Já começou diferente Tá tendo gringa pra fuder com a gente Gringa pra fuder com a gente Que ela viu que eu embaçava Não sei se eu atracava de evoquei o Mercedes Pra dar trabalho pra lock ou pra eles Pra dar trabalho pra lock ou pra eles Então louca Liga pro mais louca, manda liga pro tas louca E depois passa o endereço pra colar na goma Liga as faixas pink, depois manda, manda o fixe E hoje o papo vai ser dinheiro Não quero nada Com a quebradinha roletava De chinelo prego na cor Com a bema rascada Cê não passa o veneno quando Eu tava me fudendo papo ou nem no corre Do pão dentro de casa Do pão dentro de casa Novamente eu tô na rua amor Giro louco por ae Cê vai ligar implorar o culpado Eu voltar não vai dar pra atender Não vai dar pra atender Novamente eu tô na rua amor Cê quer e tem que fazer e Por isso pudra que ela sobe elas desce SP faz frio igual meu coração Magia de P.O. O clima esqueta Antes foi goteira Hoje a previsão É chuva de puta e ciroque vermelho Temperdade de cifrou Faz fogo e fumaça Tipo chá e seda Diversão de vilão É o barracena Estilo meteorologia Hoje tá chovendo alegria E nós tamo olhando a selina Água de bandido com balinha De nota de senha azul piscina Fortemente na pista Assim como no céu o sol e a lua brilha Clareou onde era cinza Por isso ela quer ter minha brisa Por isso eles querem viver minha vida Novamente eu tô na rua amor Giro louco por ae Cê vai ligar implorar o culpado Voltar não vai dar pra atender Novamente eu tô na rua amor Giro louco por ae Cê vai ligar implorar o culpado Eu voltar não vai dar pra atender DJ Biktok Não vai dar pra atender